E agora pessoal, hora do almoço. Não é que eu fui convidado para almoçar aqui com a família? Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Que honra! E lá na cabeceira está o anfitrião, o seu Antônio. O meninozinho de 95 anos, não é? É, 96. 96. Já vai fazer, 96, se Deus quiser. E a caçula tem... A caçula tem 87. Dona Creuza está ali também almoçando. Olha quem está aqui também com o prato na mão, olha aí. Na hora não chegava ainda. Legal demais, gente. Eu sou muito grato. Essa família teve... Eu conheci essa família hoje. Frequentei a casa deles hoje e já fui contemplado com um belíssimo almoço. Olha que orgulho, que honra. O ano não é fantástico? Se Deus quiser, com a graça de Deus. Seira-se. 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 Um abraço. Sábado, sétimo Sétimo Márcio, cheio Agora tá aqui os netos, olha Bernardo Nilo Vinícius Matheus Eu me esqueço do nome Vanessa Beatriz João Luz E aqui o casalzinho de namorados E aqui os namoradinhos Beleza de Rosa Essa daqui é a madrinha Tunica Ela é prima e irmã do Adívio do papai Filha do Ticício Essa daqui é a tia Toinha Irmã do papai Mora em Tamboril Essa daqui é a titia Tia Marinha Mora na Independência Esse aqui é o Valderi Ele morava no Espírito Santo Ele é primo E foi adotivo do vovô Falecido Falecido Aqui era a tia Di 90 anos O papai E o tia Cirilo Que hoje está com 98 anos Ainda é mais velho do que o seu pai Esse aqui é o casal de neto O Vinícius O bisneto Arthur E a esposa do Vinícius Letícia Correto Esse aqui é a mamãe O Mauro O papai E meu filho Matheus Que mora em Natal Esse aqui é a Maristela A Terezinha O Chiquinho A nossa amiga Thelma Do senhor Antônio Rocha A mamãe O papai A Lene Nossa irmã Esse aqui é um afilhado do papai Mora ali no açudinho Isso vai ficar bom por causa do brilho Isso aqui somos nós Aquele lá da lojinha Aqui é o Mauro Eu, o Lucinho Papai, a mamãe A Lene O Marcinho Que pediu para você vir Aqui de trás A Lucinda E o Barros Aí aqui o papai E o João Lucas O João Lucas É filho do Márcio Aqui Essa aqui é o que? É a Lucinda Eu A Nora do papai A Nália Mas da mamãe A mamãe A Beatriz Que é a irmã Do João Lucas Também filho do Márcio E da Nália A Lene O papai E a esposa do Mauro A Paula Aí aqui A mamãe O Márcio O papai E a Nália Aqui é o Mauro O papai E a Paula Isso aqui é o filho O outro filho Que não veio O Francisco O Francisco O Francisco Moro no Rio A esposa dele Rogéria E o Arthur O aniversário de um ano Do Arthur Isso aqui é a Vanessa Que é neta Que é filha do Francisco Ela também não estava No aniversário do papai Com o sobrinho No colo E aqui a Bia Que é do Márcio O João E o papai Aqui é o papai A Paganadela O Mauro E a mamãe Aqui não vou ter ainda não Dá falta botar E esse aqui Foi o aniversário De Foi no mesmo dia Isso aqui é Ó O Chiquinho da Tia Di O Dezinho Sobrinho do papai A Socorro Sobrinho do papai A Maristela Antônio de Maria Sobrinho do papai Moura em Tamboril A Maria de Fátima O papai O Zé Gerardo A filha do papai Da mamãe A Nenê Castro De Independência A Terezinha de Fortaleza E a Leda de Brasília Que são os sobrinhos Que estavam no dia Aí tá faltando Eu preencher isso aqui Que eu ainda não preenchi Aí lá em cima Os netos Ó Bernardo Esse aí Meu filho Matheus Também Que mora em Natal A mamãe e o papai O Francisco Nilo Que mora em Natal O filho dela Da Lucinda A Beatriz Filha do Márcio Com o João Lucas no braço Muito bem E aqui as duas irmãs Ó O papai A tia Marinha Que mora em Independência E a tia Toninha Que mora em Tamboril Aí não vieram A tia Toninha Não veio de Ciril Faltou A esposa dele tinha falecido Aí não veio E aqui também É Mora em Tamboril Sobrinho do papai O esposo A mamãe A tia Toninha O papai E sobrinho do papai Tamboril Aí você ficou bom E aqui o papai E aí o papai Essa foto é filha Nascerna Música 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 Música